Após denúncias anônimas, a Polícia Militar fez buscas no bairro Parque Eldorado, em Primavera do Leste, na manhã de sábado. No local, foi encontrado escondido no farol dianteiro de uma moto, seis papelotes de entorpecente. O acusado foi encaminhado para a delegacia para as devidas providências. Então, através da denúncia anônima, chegamos no local ali, onde o infrator, o denunciante relatou que ele estava retirando o entorpecente ou a droga ali do farol da motocicleta e distribuindo na região. E passou as características da motocicleta. Então, em rondas pela região, deparamos com essa motocicleta num bar. A motocicleta estava parada, então fizemos uma abordagem no bar, identificamos o seu proprietário e, ao fazer uma revista na motocicleta, encontramos, conforme denúncia, ali uma porção de droga apreendida ou de substância parecida ser droga. E, de fato, esse cidadão, pelos indícios e pelo denunciante, estava fazendo essa distribuição de droga há algum tempo. Então, a Polícia Militar só tem a agradecer a toda a comunidade que vem denunciando e a Polícia Militar está à disposição 24 horas por dia para atender a população de bem. No decorrer do mesmo dia, uma mulher se apresentou como dona do entorpecente. Com base nas informações, o homem foi liberado e agora a polícia irá investigar o caso. É porque ele tinha me batido a semana passada, aí eu tinha vindo até aqui, restei a queixa, aí depois no final eu peguei e fiquei ainda, quando eu peguei e retirei. Aí eu fiquei magoada, aí eu encontrei um amigo meu ontem na rua e contei para ele, aí ele pegou e falou para eu fazer isso, aí ele me deu um negócio e mandou eu fazer. Tá, você sempre vinha sendo agredida pelo seu ex-companheiro? Mas de vez em quando, sim. E você aceitava essa condição? Não, só que depois eu conversava com o carro de voo, aí eu pegava e deixava por isso mesmo. Não, só que depois eu peguei.